É isso aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei mostrando a sanca que eu tô fazendo aqui, tá? Ó, de isopor, tá? Já fiz toda a estrutura dela aqui, instalei os spots, ó. Tá vendo? O paflão de sobrepor. Ali é onde tá os cabos, tá? Que alimenta os spots. Aqui eu tive que passar uma eletrofita pra poder levar a alimentação pra sanca. Como é uma sanca aberta, não tinha como trazer, né? Daria pra colocar a eletrofita lá também, mas eu achei melhor trazer por aqui. Então é isso aí pessoal, vou mostrando pra vocês o passo a passo aí, beleza?